Aleluia Poderoso Senhor nosso Deus Eu te convido a chamar atenção do Mestre Aleluia 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 Vim para dizer que és totalmente amável, tão maravilhoso para mim, que eu vim para adorar-te. O cantor Alex, de Porto Alegre do Norte, fala da importância desse trabalho. Trazer esta mensagem, essa nova vertente da palavra do Senhor, expressar através da arte a nossa liberdade, o nosso prazer em adorar o nome do Senhor, porque nós sabemos que liberdade mesmo é quando aceitamos a Jesus, pois Ele nos fornece tudo de bom, sem pedir nada em troca, a não ser a nossa adoração a Ele. Participar os jovens de outros ministérios. Como a cantora Jennifer, de 15 anos, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. É algo novo para a cidade de Confresa, tanto para um jovem, quanto uma pessoa de 90, 80 anos, porque é algo para impactar, porque a palavra não é velha. Ela pode observar que ela sempre está atualizada, em cada capítulo ela está atualizada. Então, além de ela ser, ela é algo transformador, transforma a vida da gente. Isso é algo novo, tanto para a população, tanto para jovem, adolescente, é algo muito bom. A cantora Cálita, de 15 anos, também participou. Eu vejo como uma porta que Deus abre para os jovens que necessitam ouvir a palavra dEle. Então, para mim, é motivo de muita honra e de muita alegria estar participando aqui na Igreja de Seat Célio. O presidente do projeto Impacto Jovem fala que superou as expectativas. Neste primeiro evento, a gente até ficou surpreso com a quantidade de pessoas, a maioria já evangélicas. A gente esperava mais pessoas não evangélicas, mas, graças a Deus, estamos felizes por aqueles que tiveram o presente, com a sua presença, marcando aqui neste evento, neste grande evento do Impacto Jovem. Juntamente com todos os convidados, a gente fez o convite pessoal na escola, nas ruas, pregando no estabelecimento, fazendo o convite. Estamos felizes, graças a este evento, com toda a positividade. O pastor-presidente fala da importância dos trabalhos dos jovens. Trazer esse número de jovens aqui, nesse horário, não é fácil. Principalmente no final de semana, tendo pela frente amanhã em escola bíblica dominical e vários outros trabalhos. Então, é um trabalho diferenciado que visa resgatar o jovem, o adolescente das drogas, da prostituição e trazer para Cristo Jesus o Senhor. Vocês têm visto o número, alto índice de homicídio, o alto índice de prostituição na nossa cidade. Nós estamos nos preparando para ganhar esse povo para Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto